A nova secretária municipal de educação do município, Maria dos Santos Lopes da Silva, realizou a primeira reunião de trabalho com diretoras das escolas municipais e a chefe do departamento de cultura do município. Nós estamos fazendo o levantamento de toda a demanda da educação, juntamente com os diretores, para, a partir de agora, nós traçar nossa meta de trabalho. Principalmente a questão pedagógica da escola, infraestrutura. Nós estamos fazendo levantamento de todo o pessoal para a gente fazer uma educação de qualidade, principalmente a partir de 2018, porque esse ano nós já pegamos em andamento. Então já tem um planejamento desse ano do professor Renato. Nós vamos aperfeiçoar, nós vamos fazer tudo para a gente dar um andamento, uma continuidade do trabalho do professor que deixou a secretaria, mas também estava fazendo um belíssimo trabalho na secretaria de educação. Eu quero trabalhar junto com os diretores, com os coordenadores de escola, com o secretário, com os articuladores, com o conselho da escola e, principalmente, com a mão de obra que é os professores, que é quem está à frente da sala de aula, quem está à frente do aluno. Nós sabemos que o professor é o verdadeiro guerreiro na educação. A partir da próxima semana, eu quero descer para o distrito, fazer reunião com todos os diretores. Nós temos um grande desafio lá, que é a questão do transporte escolar. Nós estamos com a frota sucateada, mas nós estamos trabalhando para ter todos os carros funcionando até o final de semana, para estar dando condições de trabalho para os nossos professores. Condições para os nossos alunos, eu sei que a condição não é muito boa, ainda é precária, mas até o final da administração, eu acredito que o prefeito tem muita boa vontade e tem projetos para mudar e para renovar essa frota de veículos do transporte escolar, principalmente do Distrito União do Norte.